Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de Tapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de Tapes em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na Avenida Cis Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de Tapes. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494. Reformar é preciso. Projete sua casa e seus móveis do jeito que você sempre sonhou. É com a equipe Key de Marcenaria Móveis Planejados. Orçamentos pelo telefone e WhatsApp 997229637. Atendendo Tapes e toda a região, reformando seu lar, Doce Lar. Muito boa noite a todos. Eu sou o jornalista Voltaire Santos. Você já está curtindo, compartilhando e comentando o programa Lagoa Mais na tradicional quinta-feira da Lagoa TV. Defesa Civil emite alerta. Temperatura negativa nesse final de semana, aqui em Tapes e também na região. E eu fui até a casa do nosso colega Jefferson Pereira saber, afinal, qual tipo de comida caseira é boa de se fazer com os amigos quando a temperatura é negativa, assim como está. Vamos dar um pulo lá na casa do Jefferson, na estreia do quadro Comida Caseira aqui no Lagoa Mais. Depois, nós vamos conversar com a nutricionista Letícia Almeida para saber, afinal, qual tipo de alimentação ideal para esse frio e como fazer com que as pessoas se exercitem com a temperatura batendo os 3, 4, 5 graus. É a partir de agora, no programa Lagoa Mais. Hoje o meu amigo Jefferson Pereira me trouxe até a sua casa, junto com as mulheres, a Michelle e a Marcela, que estão ali, de espectadoras, para me ensinar a fazer uma massa especial. Eu estou no preparo aqui. Aqui estão os ingredientes, massa caseira, requeijão, presunto, queijo, maionese, cervejinha. E daqui a pouco a gente vai mostrar em primeira mão, Jefferson, o resultado do Masterchef Jefferson Pereira. Hoje eu estou de aluno aqui do Jefferson, depois a gente mostra como ficou o resultado. A mistura, a gente coloca aqui a cebola, o tomatinho, o queijo e o presunto. E, claro, dois copos de requeijão aqui para a gente protagonizar essa massa de forno. Depois vai a maionese. Enquanto isso, pessoal, eu quero alertar para vocês que a água já está, nesse momento, aquecendo para ser colocada a massa e aí, meus amigos, vocês vão conhecer uma massa de forno. Esse é o passo número 3. Tudo isso para a Marcela, para o Pedro, que vai também aproveitar, e também para a Michelle, que estão ali esperando que a gente faça essa massa. E, pai, também a comida está bem boa. Eu vou gostar do chocolate. Misturamos o requeijão, a maionese, o queijo, o presunto, naquele mix que a gente mostrou no vídeo anterior. Esse próximo passo é colocar a massa caseira aqui no fogo, porque depois a gente vai misturar com aqueles ingredientes e essa massa, meus amigos, ela vai para o forno. E por isso o sucesso desse prato que o Jefferson Pereira está me ensinando. Massa de forno. Em breve a gente mostra como ficou tudo isso. Pronta a massa, como vocês podem observar aqui no vídeo, vem mais uma etapa completamente importante. É o protagonismo desse prato, que é a massa de forno. A gente joga agora a massa de forno aqui nesse molho que a gente fez com presunto, presunto, queijo, maionese, requeijão, joga toda aqui no molho e começa a misturar. A misturar para pegar o sabor e para que comece a penetrar esse gostinho que a gente trabalhou durante toda a noite. Então daqui a pouco tem o próximo passo. O momento mais esperado da noite. O grande finale, a massa de forno completamente pronta, sendo servida à mesa. Teve cebola, teve tomate, teve presunto, queijo, massa caseira. E agora, meus amigos, com toda a honra e prazer, vou colocar na mesa para servir o pessoal. Olha que espetacular. Enquanto a gente preparava aquela massa de forno especial, nesse frio, a beleza do frio, um galetinho feito diretamente da lareira. Olha o galetinho, olha o charme. Frio, galetinho, as mulheres lá prontas para serem amadas. E o Pedrinho aqui, né? Curtindo a vibe, né, Pedrinho? É, né, Pedrinho? Fala aí. E também tem muitas lenhas para nós fazer o forno. E daí nós vamos ir comer galeto. A Defesa Civil alerta para este final de semana uma temperatura praticamente negativa aqui em Tapes e também por todo o Rio Grande do Sul. Conforme o último prognóstico meteorológico enviado pela Defesa Civil, as temperaturas vão chegar a 3 graus, podendo ter temperatura negativa de sábado para domingo. O frio finalmente chegou. O inverno toma conta. E hoje no programa Lagoa Mais com a dica da nossa nutricionista e colunista Letícia Almeida. Nós vamos saber, Letícia, afinal, qual o tipo de alimentação ideal para o inverno? Existe uma alimentação que a gente tem que trabalhar? Porque existe um fato que é o seguinte, Letícia. Muita gente diz que no inverno come melhor. Consegue fazer pratos mais refinados, o pessoal fica mais perto do fogão, do fogão a lenha. Mas o que é de fato comer melhor? Como manter a saúde e ficar saudável também na alimentação? Quais são as dicas que a gente pode dar para esse povo que agora anda enropado, como a gente está aqui neste momento agora na Praça Rui Barbosa? Boa noite. Muito boa noite. Bom, no frio, normalmente, a nossa demanda de energia, ela aumenta. Não é que a gente coma melhor. A tendência das pessoas é quererem comer mais, tá? Para poder manter o corpo aquecido. Mas, assim, a dica é o quê? A gente não tem, claro, a gente vai buscar os alimentos certamente, com certeza, para poder aquecer o corpo. Mas tem que ter muito cuidado em que tipo de alimento a gente vai buscar para também, depois, não ter aquelas reclamações, né, após o inverno, de ter aumentado o peso. E, muitas vezes, até piorar a saúde, né, em função do que se busca muito no inverno. Porque, às vezes, as pessoas vão optar muito por alimentos muito calóricos para poder dar aquela caloria necessária para o corpo para ele poder esquentar. Porque o metabolismo também aumenta. E aí, a tendência das pessoas buscarem alimentos realmente mais calóricos. A pedida no inverno é uma sopinha. Mas uma sopinha que não tenha muita coisa que vá comprometer, né? Assim, o ideal é não deixar ela tão gordurosa, tá? Então, a gente tem que saber o que colocar na sopa. Ah, fazer uma sopa de legumes, algum creme de algum vegetal. É interessante. Cuidar os acompanhamentos que a gente acaba buscando quando vai se comer essa sopa, né? Não se encher de pão. Então, às vezes, as pessoas comem a sopa, mas acabam comendo muito pão junto. Então, tem que ter um certo cuidado. A gente pode tomar a sopinha. A sopinha, por ela ser bem quente, ela já vai aquecer o nosso corpo. Normalmente, as pessoas acabam reclamando. Ah, mas salada. Bom, pode fazer algum vegetal refogado, aquecer no vapor, fazer eles ali no forno. Então, assim, a gente tem estratégias para poder se alimentar de uma forma saudável também no inverno, tá? Também buscar, vamos dizer assim... Claro que a tendência das pessoas é buscar o quê? Carboidratos, né? E gordura. Muitas vezes, aqueles alimentos mais gordurosos. Mas tentar cuidar um pouco disso. Não que não... né? Vai acontecer. Pode até acontecer, mas tente fugir um pouco. Não pode ser uma rotina, entendeu? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Manter o equilíbrio, manter a moderação no inverno também é importante. Tá? Outra questão, né, Letícia? Parece que fica muito mais complicado. Eu, todos os dias, eu boto o meu celular para despertar às seis e meia, com um objetivo que virou utopia e essa utopia não está se concretizando. De levantar para ou dar uma corridinha ou fazer academia. E não consigo. Porque a gente está ali, está quentinho, está um frio danado fora. Quando tira o cobertor, não estou conseguindo ir praticar exercício. Será que no inverno é melhor a gente praticar exercícios de tarde, mudar o horário? Eu te confesso. Eu sou um cara que pratica exercícios físicos, corro. E neste um mês, nesses últimos 20 dias, não estou conseguindo praticar nada em função de não estar organizado no meu horário. E também em função do frio. Será que tem algum tipo de alimentação ideal? Porque a fruta também, ela me parece muito gelada no inverno. Pode ser o meu caso, mas eu conheço muitas pessoas que aquele mamãozinho, aquela laranja de de manhã, o próprio iogurte me parece muito gelado. A vontade que eu tenho é de esquentar um leite no micro-ondas, dois minutos e ficar tomando para esquentar. Assim, as frutas também tem essa questão, né? Que as pessoas reclamam. Mas tu pode aquecer as frutas também no inverno, né? Pode fazer elas... Não para fundir, né? Não, não. Pode fazer elas tanto no forno, quanto pode colocar ela, fazer ela grelhada ou no forno. Até como a gente falou que ela outra vez no espeto, quando as pessoas vão fazer um churrasco. Então assim, pode colocar uma canelinha. Normalmente esses alimentos, assim, a canela, ela dá uma aquecida também no corpo. Então assim, essas especiarias, como pimenta, a canela, o gengibre, eles ajudam a aquecer. Eles aumentam um pouco a questão da energia do aquecimento corporal. Então é interessante tu acrescentar também na tua alimentação. Aí tu estava falando da questão do treino. Ah, mas aí tu pode fazer, de repente, alguma panquequinha com ovo. Até o próprio ovo, de repente, se tu quiser usar no café da manhã, quentinho, cozido. Tem opções, sim. A gente não pode achar que, ah, é só a fruta, é só o iogurte. Mas a gente pode buscar. Tem pessoas também que consomem, de repente, algum pão integral. Pode fazer uma torradinha, alguma coisa assim. E isso também vai acabar, né, saciando. A gente tem que buscar fibra. Fibra, normalmente, quando a gente acrescenta na alimentação, nos dá saciedade também. Então a gente não pode só comer coisas, assim, que não tenham consistência. Ou que quando tu vê, ali, são geladas. A gente pode buscar alimentos, como eu falei, das frutas aquecidas, com canela. Que isso já dá uma certa saciedade. Coloca uma fibra em cima. E quando tu vê, tu fica satisfeito, né? Bom, e se você quiser cuidar mesmo da sua saúde, lembre, né, pessoal? Aqui a gente está trabalhando com dicas. Mas o aprofundamento da sua saúde, ele precisa ser tratado diretamente com uma nutricionista. Aqui embaixo, você confere o WhatsApp da Letícia Almeida, nossa colunista e nutricionista. Porque cada caso é um caso. Ela vai medir você, vai fazer todo um prognóstico. Porque cada caso é um caso. Aqui a gente passa mais dicas gerais. Mas quando você quer buscar o melhor resultado, deve procurar, sim, uma profissional como a nutricionista Letícia Almeida. Vem o frio. Lembrando, hein, Letícia, Defesa Civil apontando com risco de temperaturas negativas para Tapes, Camacuã e nossa região. E a gente passou, nessa quinta-feira, dicas para o pessoal se preparar aí para o frio. É, não esquecendo também de se hidratar durante o inverno. As pessoas esquecem um pouco da água, né, tem que manter a hidratação. Eu não consigo. E se as pessoas querem aquecer o corpo, nada melhor do que um chazinho quente também. Porque daí tu foge um pouco da questão, né, de beber alguma bebida, ou gelado alguma bebida daqui um pouco, que possa comprometer. Fazer um chocolate quente toda hora também não dá. Então, de repente, fazer um chazinho mais seguido, tomar um chimarrão, como a gente já conversou sobre, que isso aquece o corpo também, daqui um pouco a gente não precisa só pensar em comer para aquecer o corpo. A gente pode ter bebidas que também vão ser nossas, vamos dizer assim, não vão ser vilãs, mas que vão nos auxiliar nessa questão e vai manter o corpo aquecido. A gente tem que tentar encontrar essas estratégias para não só pensar em comer coisas muito calóricas e comprometer o nosso peso, né. Acho que essa é a questão. E se exercitar sempre que possível. Tomar mais água também é importante. não deixar aqueles hábitos que a gente sempre, né, busca ao longo do ano, nesse período de inverno. Tentar manter isso também nos dias frios. Letícia Almeida. Letícia, eu quero só fazer um agradecimento. A gente está com uma média de sempre mais de 1.500 pessoas que se ligam no nosso programa aqui com as suas dicas. E queria deixar um agradecimento a essa grande audiência que está tendo, nesse acerto que a gente está conseguindo em dar dicas de forma dinâmica. Então, nosso muito obrigado. Eu é que agradeço, né. Na verdade, para mim, é bem gratificante. E é importante a gente passar essa informação, né. Essa informação, assim, de uma forma correta, por profissionais que realmente são no ramo, né. Do que tu buscar, de repente, alguma informação fora que daqui a um pouco não é tão verdadeira, tá. Então, a gente tem que, né, eu agradeço também pela oportunidade. Tá certo. Letícia Almeida, ela é nutricionista, nossa colunista aqui do programa Lagoa Mais. E essa foi a edição de inverno, a edição fria do programa. Afinal, preparem-se sexta, sábado e domingo, inclusive nessa quinta-feira de madrugada, previsão de muito frio. E, portanto, já sabe, as dicas da nutricionista Letícia Almeida. Música 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 Música